Olá, vamos a mais uma aula de dúvida aqui no nosso curso de Programação C. Se você está acompanhando o curso aqui no canal, você deve se lembrar que lá pelas aulas 215, 216 e em diante, nós fizemos uma atividade, uma agenda de aniversário, para praticar um pouco o que nós havíamos aprendido sobre arquivo texto e arquivo binário. Então nós fizemos lá um programinha para escrever contatos em arquivo texto e arquivo binário, tanto escrever, quanto ler, quanto alterar um contato. Porém, não foi feito nenhuma função, nenhum procedimento para excluir um contato da nossa agenda. Aí na aula 217, o Everaldo deixou um comentário pedindo se era possível fazer um vídeo mostrando como excluir um contato no arquivo texto. Então, Everaldo, a aula de hoje é especialmente para você, para tirar essa dúvida. O código que eu tenho aqui é o código que nós desenvolvemos naquelas aulas. Perceba que nós temos aqui, eu estou aqui na função main, nós temos várias funções e procedimentos aqui para cima, e aqui na função main eu tenho um switch case, opção 1, cadastrar um contato, opção 2, alterar um contato, opção 3, imprimir, opção 4, salvar a nossa agenda em um arquivo txt e a opção 5, ler de um arquivo txt. Perceba que aqui nós temos o nome do nosso arquivo, agenda.txt. E aí o que nós vamos fazer hoje vai ser muito parecido com esse case 2, alterar um contato. Por quê? No arquivo texto, lembra como que esse programinha funciona? Todas as alterações são feitas num vetor. Nós temos aqui um vetor de contatos. Perceba aqui a nossa agenda. Então esse vetor de contatos ele guarda ponteiros para contatos. Então toda alteração, novo cadastro, uma atualização é feita no vetor. E aí quando então a gente utiliza a opção 4 para salvar a agenda no arquivo, então a gente faz as devidas alterações reescrevendo, sobrescrevendo todo o conteúdo do arquivo. Como que nós vamos fazer é muito parecido com alterar um contato? Vamos consultar como que nós fizemos esse procedimento? Eu vou subir aqui no nosso arquivo. Temos aqui o ler arquivo, salvar arquivo. Temos aqui o alterar contato. Olha só, a gente recebe aqui um ponteiro para o nosso vetor de contatos. A gente também recebe aqui essa variável quanti, que é a quantidade de contatos que a gente tem no vetor. Esse vetor tem tamanho 50, mas não significa que eu vou ter 50 contatos no meu vetor. Então nós temos aqui essa quantidade. E aí olha o que eu faço. Eu imprimo todo o conteúdo que nós temos no vetor, peço para o usuário qual id do contato que ele deseja alterar, e se esse id for válido, o que é um id válido? Está entre 0 e menor que a quantidade de elementos no vetor. Se eu tiver, por exemplo, aqui quantidade 10, significa que eu tenho 10 contatos no meu vetor, que estão no índice 0 a 9. Então por isso que tem que estar entre 0 e menor que a quantidade. Nesse caso, então, eu vou ler as informações desse novo contato, e eu vou atualizar, olha só, no vetor. Quando o meu arquivo é atualizado? Quando eu escrevo, quando eu salvo esses dados no arquivo. Como nós vimos lá nas aulas sobre arquivo, eu só consigo alterar um conteúdo diretamente no arquivo se a gente estiver trabalhando com um arquivo binário, ok? Em arquivo texto isso não é possível. Eu preciso carregar todo o conteúdo para a memória, alterar, e depois escrever, descarregar novamente no arquivo. Como que a gente vai fazer hoje? É muito parecido com isso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um Ctrl C, selecionei todo o procedimento, Ctrl C para copiar, eu já coloquei aqui um comentário, exclui contato, e agora eu vou dar um Ctrl V aqui. Pronto, colei. A primeira coisa que eu vou alterar é o nome. Esse nome não vai ser alterar contato. Eu vou alterar aqui para excluir contato. Os parâmetros que a gente vai receber aqui são exatamente os mesmos. Eu preciso receber o vetor, e eu preciso receber quantos elementos eu tenho nesse vetor. Novamente, eu vou imprimir todo o conteúdo do vetor, e aí eu vou pedir para o usuário qual contato ele deseja, só que nesse caso aqui não é alterar, é excluir. Então vamos alterar aqui qual código do contato que ele deseja excluir. Novamente, ele vai digitar um número. Eu estou subtraindo 1, porque aqui na impressão, eu estou imprimindo os códigos a partir de 1. Então perceba, aqui em imprimir, quando eu imprimo todos os dados, eu estou colocando aqui i mais 1. O meu i começa em 0, i mais 1, 0 mais 1 vai dar 1. Então eu estou imprimindo a partir de 1. Se o usuário quiser excluir o primeiro contato, ele vai digitar 1. 1 menos 1 dá 0, ou seja, ele quer excluir o contato que está na posição 0 do nosso vetor. E aí eu faço esse teste aqui, olha só. O id que ele digitou tem que ser maior ou igual a 0 e menor que a quantidade do vetor. Se esse id estiver entre esse intervalo, significa que o id é válido. Então nós vamos excluir esse elemento. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou retirar todo esse trecho daqui, porque aqui a gente vai ter algumas alterações. E eu não quero um procedimento aqui, eu quero uma função. Por quê? Se eu conseguir fazer a exclusão corretamente, eu vou retornar menos 1. Se não, eu vou retornar 0. Por que menos 1? Lembra do nosso cadastrar? Olha só. Eu tenho aqui no main a quantidade. O que é essa quantidade? É a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. Quando eu chamo cadastrar contato, se eu conseguir cadastrar, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0. E aí eu somo esse retorno na variável quantidade. Se eu cadastrei, eu retorno 1. Então, quantidade mais 1, eu estou aumentando. Eu aumentei um contato na minha agenda. E aí eu quero fazer o mesmo para o excluir. Se eu conseguir excluir, eu vou retornar menos 1. Quantidade menos 1, eu vou subtrair. Eu estou diminuindo um contato na minha agenda. Então, eu vou trocar o void que nós temos aqui por int. E aí vamos alterar esse nosso else. Olha só. Se chegar aqui, significa que o id digitado é inválido. Então, olha só. Eu vou imprimir essa mensagem. Código inválido. E, na sequência, eu vou colocar aqui um return 0. Por que 0? Significa que eu não excluí ninguém. Então, a quantidade do vetor mais 0 vai dar a quantidade do vetor, porque eu não alterei nenhum elemento. Ok? Nenhum contato. Agora, as alterações que a gente precisa fazer são aqui dentro desse if. Se o id for válido, eu quero excluir aquele elemento. E aí, como que a gente vai fazer a exclusão desse elemento? Olha só. Eu vou colocar aqui um comentário. Imagine que a gente tivesse um vetor de números. Por exemplo, 34, 56, 71, 28, 90. Aí, o usuário digitou aqui 2. 2 menos 1 dá 1. 1 está entre 0 e o tamanho do vetor. 1 é esse cara aqui. Eu quero excluir este elemento, 56. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o último elemento do vetor e vou colocar nessa posição aqui. Quem é o último elemento do vetor? É quanti menos 1. Lembra? Se eu tenho 10 elementos no meu vetor, o último elemento está na posição de índice 9. Então, eu vou pegar o elemento da posição quanti menos 1 e vou colocar na posição que o usuário digitou, no id que o usuário forneceu. Essa é a ideia do que nós vamos fazer aqui. Lembrando um detalhe. Olha só. Vou dar aqui um ctrl-z. Como nós temos o nosso vetor guarda ponteiros para contatos, eu tenho aqui o elemento 56. Eu vou ter nessa posição do meu vetor o ponteiro para um contato, certo? O contato que eu quero excluir. Então, eu preciso dar um free nessa posição antes de fazer a cópia. Se não, a gente vai ficar ali com um bloquinho de memória, um contato perdido na memória que não serve para mais nada. E isso se chama na programação de vazamento de memória. Eu tenho uma região de memória que eu não estou utilizando mais e eu não desaloquei, eu não liberei aquela região de memória, ok? Então, olha só. Se eu confirmei que o id que o usuário digitou é válido, qual a primeira ação que eu tenho que fazer? Eu já sei qual elemento ele quer excluir, certo? O elemento que está na posição id. Eu não tenho ali um ponteiro para um nó, então eu vou liberar aquele nó. Eu vou evitar vazamento de memória. Então, free, eu quero dar um free em quem? O meu vetor aqui é o meu vetor C, certo? C na posição id. Olha só, C na posição id eu tenho um endereço de um contato. É o contato que eu quero excluir. Então, eu vou dar um free nessa região de memória. Pronto. Liberei a memória que eu tinha na posição id. O que eu preciso fazer agora? Pegar o elemento que está na última posição válida do meu vetor, na última posição utilizada, e copiar para essa posição aqui. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui. Olha só. Imagine que quant seja 10. 10 é a quantidade de elementos que eu tenho no meu vetor. Qual o índice do último elemento? É 9, concorda? O que vai acontecer se o usuário digitar 9? Se o usuário digitar 9, perceba, eu posso simplesmente aqui retornar, retorne, menos 1. Por quê? Eu já liberei a região de memória do índice 9. Não preciso fazer mais nada. Isso se o usuário digitar o índice do último elemento. Agora, e se não for o índice do último elemento? Então, a gente precisa verificar isso aqui. Olha só. Id é menor do que quanti menos 1? Então, se o id for menor do que quanti menos 1, significa que não é o último elemento que ele quer excluir. É o penúltimo ou o antepenúltimo, ou seja, está na parte inicial do vetor. Nesse caso, eu preciso copiar. Eu preciso pegar o último elemento do meu vetor e copiar para a posição que nós removemos aqui um elemento. E essa cópia é muito simples. Olha só. C na posição id, que foi onde nós fizemos aqui, onde nós liberamos essa memória. Então, C na posição id vai receber C na posição quanti menos 1, que é exatamente a última posição do nosso vetor. Ah, Wagner, então eu preciso liberar essa memória aqui também? Não, não. Você não precisa liberar essa memória, porque, olha só, nós temos nessa região o endereço de memória para o último contato, certo? Nós copiamos esse endereço de memória para essa posição aqui. Se você liberar esse cara, você está liberando o contato que foi copiado para cá, ok? Então, nesse caso, não tem liberação de memória. O que nós temos aqui é um endereço de memória. E não se preocupe com ele. É apenas um endereço de memória, que, como a gente está retornando o menos 1, lá na função main, a nossa variável quanti vai diminuir uma unidade. Ou seja, nós não vamos mais acessar essa posição. Essa posição só será acessada novamente quando a gente fizer um novo cadastro de um novo contato. Esse novo contato vai ser salvo aqui e, consequentemente, o endereço que tinha aqui vai ser sobrescrito. Outro endereço vai ser colocado aqui. Só isso é suficiente para a gente excluir contato na nossa agenda. Eu vou tirar esse comentário daqui. Vamos testar o nosso programa? Para testar, eu preciso vir aqui no main agora. Nós já temos aqui um menu. Zero, sair. Um, cadastrar. Dois, alterar. Três, imprimir. Quatro, salvar. Cinco, ler arquivo. Contra barra T. Seis, excluir. E aí eu vou saltar uma linha. Agora, eu preciso incluir aqui o case 6. Olha só. Temos aqui até o case 5. E aí eu vou colocar aqui agora case 6. Dois pontos. Vou colocar aqui o break para não esquecer. E aqui dentro agora, olha só. A nossa variável quant vai receber o que ela já possui mais o retorno da nossa função excluir contato. Lembrando, a nossa função, se ela conseguir excluir, ela vai retornar um número negativo, menos 1. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 7. 7 mais menos 1 vai dar 6. Então, a gente está diminuindo o valor dessa variável em uma unidade. Eu preciso passar aqui dois parâmetros. Eu preciso passar a nossa agenda, que aqui tem o nome de agenda mesmo. E eu também preciso passar aqui a quantidade, quantos elementos tem nessa nossa agenda. Feito isso, se eu não esqueci nenhum detalhe, vamos habilitar aqui a abinha de logs. Pronto. Se tiver algum problema, vai aparecer aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto. Como eu estou rodando o programa pela primeira vez, eu excluí o arquivo que eu tinha. Então, se eu imprimir, não tem ninguém. A nossa lista está completamente vazia. Então, eu vou acelerar o vídeo um pouquinho enquanto eu cadastro aqui 3 ou 4 contatos, ok? E aí Se inscreva no canal. Pronto, olha só, eu tenho aqui agora 4 registros. Opção 3 eu vou imprimir. Eu tenho então o Wagner, a Gleice Fernando, o Antônio Carlos e a Maria do Rosário. Temos 4 registros. Agora eu vou utilizar a opção 4 para salvar. Olha só, opção 4. Pronto, salvou. Eu vou sair aqui do programa. Pronto. Agora eu vou rodar o programa novamente e eu vou utilizar aqui a opção 5. Olha só, se eu tentar imprimir, não tem ninguém. Eu vou utilizar a opção 5 para ler do arquivo. Opção 5. Agora eu vou imprimir novamente. Perfeito. Foi feita aqui a leitura do nosso arquivo texto. Agora eu quero excluir. Vamos excluir o primeiro contato? O Wagner. Então, olha só, vamos aqui na opção 6, excluir. Então perceba, eu imprimi a nossa agenda e eu estou perguntando qual o código do contato que deseja excluir. Perceba que eu estou imprimindo a partir do 1. Eu quero excluir o contato 1. Pronto. Se eu fizer a impressão agora, olha só, nós tínhamos aqui o Wagner, a Gleice, o Antônio e a Maria. Temos agora apenas Maria, Gleice e Antônio. Perceba que a Maria que estava no final, ela ocupou a primeira posição. Agora, olha só, é agora que ocorre o processo de alterar o nosso arquivo. Essa alteração foi feita no vetor. Quando eu salvar, todo o conteúdo que a gente tem no arquivo texto, ele vai ser sobrescrito, ou seja, vai ser apagado. E esse conteúdo aqui vai ser salvo no arquivo. Olha só, opção 4. Novamente eu vou sair do programa. Eu vou executar o programa novamente. Eu vou ler do arquivo, opção 5. E agora eu vou imprimir. Olha só, agora o Wagner não está mais na nossa agenda de contatos. E a Maria, que era a última, é o primeiro contato. Vamos excluir mais um? Opção 6. Opa, não é 66. Opção 6. Eu quero excluir agora no meio. Olha só, 2. Então, vou digitar código 2. Pronto, se eu imprimir, temos apenas dois contatos. Mas, de novo, essa atualização foi feita apenas no vetor. Eu preciso salvar. Então, opção 4, para salvar, vou sair. Vou rodar o programa novamente. Se eu fizer a leitura agora, perceba, se eu imprimir não tem ninguém. Opção 5, para ler o arquivo. Imprimir novamente. Temos agora dois contatos. Vamos excluir mais um? O último contato, que é o Antônio Carlos. Opção 6. Novamente, código 2. Pronto, se eu fizer a impressão, temos apenas um contato. Eu vou agora, novamente, salvar a opção 4. Vou sair. E agora, ao rodar o programa novamente e fazer a leitura do arquivo, olha só, opção 5. Vou imprimir. Temos um único contato. Então, perceba que agora a gente consegue também excluir contatos na nossa agenda de aniversários. E aí, Everaldo, deu para entender direitinho como funciona o processo de exclusão? Qualquer dúvida que tenha ficado, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Do mais, deixa seu like nessa aula, vai. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo gratuito postado no canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Do mais, um grande abraço.